Oh, foi por mim, Cristo meu Mestre, que Tu quiseste ao mundo descer, oh, foi por mim que Sua vida... Aleluia, amém, amém irmãos. Vamos voltar aqui, passei aqui da estrofe. Oh, foi por mim, Cristo meu Mestre, que Tu quiseste ao mundo descer, oh, foi por mim, Mestre querido, Que oprimido vieste sofrer. Tão pobrezinho sentindo cansaço, oh, quanto almejo seguir os Seus passos, pra não perder a divina promessa. Oh, dai-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Aleluia. Oh, foi por mim que Tua vida imaculada vieste entregar. Oh, foi por mim, eu reconheço, por isso vem o Senhor te louvar. Tão pobrezinho sentindo cansaço, oh, quanto almejo seguir os Seus passos, pra não perder a divina promessa. Oh, dai-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Tão pobrezinho sentindo cansaço, oh, quanto almejo seguir os Seus passos, pra não perder a divina promessa. Oh, dai-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Amém. 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 Amém.